Eu lembro, lembro. Manifestações de junho, esse é o título do livro de história, assim, manifestações de junho de 2013. Eu acho legal dar logo pras paradas, eu acho que boa brisa que... É o Primavera Árabe 2011. Não, o que eu acho mais engraçado é pedaladas fiscais. Uhum. Eu vejo a... Galera, vamos aqui no Senado, lugar mais pica do Brasil pra resolver uma fita aqui. Pedaladas fiscais. É, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu acho que muita da galera que foi fazer protestar depois em 2016, já tava com aquela furia assim, ah, sete a um, caralho, não sei o que, sabe? Mano, e era o material da Copa que a galera comprou ali, o material que a galera comprou pra Copa, tá tudo no protesto, não é muito doido isso? Tá, a camiseta da seleção, é. Porque a galera... Sei lá, mano, futebol é o exército brasileiro. Você acabou de ouvir um trecho do nosso podcast Mike Fita. Para ouvir o restante desse episódio e de outros, acesse nossa página no facebook.com.br Mike Fita Podcast. Você também pode encontrá-los no nosso blog no WordPress. Você também pode assinar o nosso feed no seu iTunes ou outro agregador de podcasts. E, por último, mas não menos importante, manda um e-mail pra gente em mikefitapodcast.gmail.com. Então é isso, acessa lá e ouça o podcast.